Abertura Palavras pra dizer que sem você não dá, é tão difícil. Não, não é fácil fingir, não dá mais pra fugir, não vou mentir, pra mim é tão difícil. Eu quis, nunca me entreguei, por você me apaixonei, foi um tempo cheio de amor pra nós, mas um dia tudo acabou. E a vida então nos separou. Não é fácil viver tão longe de você, preciso te dizer, é tão difícil. Eu queria encontrar algo novo pra te falar, escrever uma canção de amor, qualquer coisa simples assim, vai fazer você voltar pra mim. Não, não é fácil fingir, não dá mais pra fugir. Não vou mentir, pra mim é tão difícil. É tão difícil. É tão difícil. Não, não é fácil achar palavras pra dizer que sem você não dá. É tão difícil. Não, não é fácil achar palavras pra dizer que sem você não dá. É tão difícil. Não, não é fácil achar palavras pra dizer que sem você não dá. Aplausos Aplausos